Que os senhores acompanhem a volta pra casa, então obrigado a todos. Que festa linda! Parabéns, Egeminas! Parabéns, Esplode! Muito bom, Elogilson! É a festa linda do nosso Estão João que a gente quer. Vamos lá pra vocês terem esse bom resultado aí. É um trabalho largo, cara, e isso é só uma consequência do grande... Com toda energia. Muita felicidade, oi, ó. Trouxe essa crítica social hoje muito importante e pertinente, né, Gilson? Durante a apresentação a gente não pode falar nada, né? Mas a vontade é que realmente o tema foi bem pertinente, foi bem atual, bem contemporâneo, né? Verdade! E acredito que o esforço foi bem grande porque são assuntos bem atuais mesmo, Tempo muito pouco pra organizar tudo, desenvolver a coreografia... Qual o teu nome? É, o Enredo... É, o Enredo... É, o Enredo... E parabenizar também a... O Noivo da Esplode! Parabenizar também a Valdeira, né, Gilson? O que vocês acharam da participação aqui no Festival de Quadrilhas? O Festival é muito bonito e a Maria também! Um beijo a flor, todas as rainhas, Gês! Valeu! Maria Lavarine, o nome da Oriente! Volta!